Gosto da tua boca Desse teu giz de eu louco Estou sem tu, mas tenho água na boca Sou a tona, saiba que eu sou Sou de um mano ninguém Diz o que tenho no seu Se tu vieres, estou além disso Se vem mais alguém, se ficarás comigo E se não vier, pergunta ao seu Se eu posso ser teu Gosto do teu sonho, tua pele macia Tem magia e como eu dizia Na primeira estrofe Saiba que eu sou teu Sou de um mano ninguém Diz o que tenho no seu Se tu vieres, estou além disso Como é que é? Se vem mais alguém, se ficarás comigo E se não vier, pergunta ao seu Cabo Verde agora, como é que é? Se vem mais alguém, se ficarás comigo 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 Eu quero ouvir barulho, let's go Eu quero ouvir barulho, let's go Eu quero ouvir barulho, let's go